Olha o neném aqui, o danadinho tá lá, olha essa criança aqui, tá aqui o parinho, olha o futuro né, olha o banco, pá, aí, viagem, esquece, só o freio, o acelerador, olha o banquinho pra ajustar o volante, se ajusta também ao corpo, Vem se o bagulho toca, papai, olha o volantinho, sacopando ao corpo do pião, você é doido, papai, você é doido, e aí, aqui, as marchas, as marchas, joystick, papai, aí, ó, você marcha um joystick, primeira, Aí, ré, sei lá, não deixa ver, aqui é rézinha, neutro, top de lenha, futuro é fogo, hein, aí, topzera, ah, moleque, chega aí, meu filho, ajuda nóis, top, hein, aí, Vamitóriozinho, dá pra morar dentro, hein, barzinho, porra, carrinho top, hein, mano, só frear e acelerar, Mercedes, Eats!